Em Teoflotone, a Prefeitura está tomando as providências para saber o que pode ser feito para evitar que pessoas em situação de vulnerabilidade social entrem em confronto, colocando em risco a vida de outras. Na semana passada, uma briga entre moradores que vivem nas ruas e indígenas assustou comerciantes e quem passava por um dos trechos de uma das principais e mais movimentadas avenidas da região central, próximo ao mercado municipal. No vídeo gravado por meio de celulares, três indígenas machacalis brigam com três moradores em situação de rua. A mulher de vestido cor azul ataca a outra de vestido vermelho com um calçado. Os amigos dela tentam evitar o confronto, mas o homem que defende a mulher atacada reage. Os índios tentam amenizar a situação. A confusão toma conta da avenida Luiz Boale, próximo ao mercado municipal. Os condutores têm dificuldades para passar. A briga parecia resolvida quando as duas mulheres entram em luta. Uma delas é jogada no chão. Os homens armados com pedras trocam ameaças. O confronto entre as pessoas aconteceu neste ponto da avenida Luiz Boale, uma das mais movimentadas do centro da cidade. Ao lado do mercado municipal e também da prefeitura. É também o ponto de encontro dos índios machacalis e dos moradores em condição de rua. Mas segundo especialistas, o confronto entre os grupos não é comum. O centro POP da prefeitura é especializado em atendimento a pessoas em condições de vulnerabilidade social. A coordenadora da unidade diz que no dia as autoridades não foram comunicadas. Até então a gente está procurando informações levantadas sobre o que realmente aconteceu. A psicóloga explica que o atrito entre as pessoas pode ser tido como choque de culturas. É importante a gente analisar também sobre a questão da cultura do índio, onde a mulher tem uma posição diferenciada no grupo. Onde ela é a que toma a frente muitas das vezes diante das situações e é perceptível ali que os índios, os homens, tentam recuá-la, contê-la de alguma forma. Sobre essa questão cultural, a gente não tem como intervir. A briga pode ter sido motivada pelo consumo de substâncias proibidas por lei. As pessoas em situação de rua muitas das vezes estão alcoolizadas, os índios também, muitas das vezes também estão alcoolizados. Sobre efeito de álcool e droga, infelizmente, são coisas que a gente não consegue ter esse controle. No centro POP, Tânia diz que os pacientes fazem atividades terapêuticas com equipe multidisciplinar, além de receber alimentação durante o dia. Assim, tem condições de ficar sóbrios e estáveis socialmente. O intuito do centro POP é garantir a autonomia dessas pessoas. E quando eu falo autonomia, não é simplesmente ficar dependente do serviço por conta da comida, por conta do banho, não. Principalmente para eles entenderem que eles precisam aprender a conviver em sociedade, estabelecer limite e respeitar o outro, né? Do mesmo jeito que eles querem que nós os respeitamos. Sobre as imagens do confronto, Tânia orienta as pessoas a acionar as autoridades ao perceber situações de risco. Assim, a integridade física e social dos envolvidos é preservada. Felizmente, a pessoa, quando ela tem o intuito de fazer, né? De ajudar essa situação, é importantíssimo que ela entre em contato com os órgãos necessários, que seria, no caso, tem uma discussão, uma briga na rua, para evitar um possível crime, é entrar em contato com a polícia militar. Ou mesmo com o Centro Pop, né? Informar o Centro Pop, no momento, para que a equipe possa ir até o local, para ver o que aconteceu e tentar, né? De alguma forma, ajudar ou resolver. Ou, então, entrar em contato com a FUNAI. O que a gente sabe também, né? Os índios têm uma lei federal que assegura, onde a gente não pode intervir. Então, entrar em contato com a própria FUNAI. Até mesmo a polícia militar não pode intervir. Então, talvez, a polícia militar, naquele momento ali, fazia intervenção com as pessoas na situação de rua, acionava a FUNAI, e a gente tentaria resolver esse conflito.